Será que o Diluc vai reinar, mano? Será que o Diluc reina? Será? Sim, sim. Será que o Diluc reina? Bora testar? Bora testar o Diluc? Flozinho aqui, acho que o Diluc vai matar, hein? Será? O que eu posso dizer? Só que o Diluc tá com cara de Cryer, né, mano? Eu vou aqui, ó. Capidão. Eles acham que eu sou melhor pra você. Que às vezes acho que eu sou melhor pra você. Melhor pra nós dois. Quero que saia de sempre. Bora lá. Vamos assim. Por que sucrose? Porque sucrose vai gerar resistência de Pyro, né? Então só vai. Vamos lá. Bora ver se o Sorador reina. Ainda existe um mundo onde o Diluc reina. É o que? É o que? Tem uma como eletro-charge pra esse lado? Não. Na verdade ele tem a Sucophison. Real. Sucrose e Fischl. Sucrose e Fischl e a... E o... E o... Vamos ler. Pô, tá indo mais rápido, hein? Fala pra tu. Existe um mundo onde o Sorador não reina. Olha isso, Uno. Ou o Sorador levanta o Diluc reina a carta pra final do Uno. Caraca. Não. 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 Eu tô vendo nada. Não. Eu tô vendo nada. Mano, o Diluc foi Muito mais rápido, mano Que isso, dano em área, né? Fala, dano em área Acho que aqui vai Agora vai, oh, nossa Sobrou tempo pra caraca, mano Apanhei, mas ok Imagina agora, nó Tá demais, hein Os dois tão demais Oh, mas tá legal, mano Fala pra tu Fala pra tu Nossa, mano Cara Solador reinou, cara Mano, Solador reina É o retorno do Solador? É isso? Será? Será que é o retorno do Diluc Sola? Alguém Ai, caramba Filha da puta Nossa, ele esquivou, mano Ele esquivou, mano Deu a última Ih, o Chang morreu Ah, porra, mano Mano Eles tão atropelando a Chang Ah, mano Eles tão atropelando a bichinha, cara Tão matando a minha sucrose Ok, né Tudo pelo ladinho e pelo Diluc, né Pelo Diluc, entendi Vamo lá Aqui e daqui, véi Pega ele daqui Ou Ouha Vamo mostrar pra ela, não Ah Oh, ah, não Cadê? Morre, demônio Aí, porra Morre, demônio E aí, Lord Jesus, só sobe! Estamos aqui fazendo abismo 12, né? A minha conta? Estou esperando como é que está... Estou indo de desluxo e sola, mano! Estou apanhando? Estou, mas a gente está solando! Estou ali do Dogão! Ah, está lá no Dogão! Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Eita! Eita! Fiz o mesmo modo hard, só a T4 Eu to tentando com o Diluc solo na primeira parte E eu to indo, cara Duas salas e três estrelas Mano Meu desafio um dia era vencer o Diluc Vou levar o Diluc pro abismo 12 Nunca levei ele pro abismo 12, até o final Nunca Primeira vez agora Opa Que bagunça de musqueço mano Que bagunça de musqueço mano Que bagunça de musqueço mano É o que? Foi meu chapa Desculpa O objetivo é levar o 12 Mas tá dando click tá lá? Entendi Tô no OBS, cara Tô olhando o OBS, desculpa Ah, só os dois aqui Boa, achei que fosse quatro, mano Nossa, tava preocupado já Era outra dessa? Desculpa, já leí Já leí, já leí Já falei aqui a vocês que deixam Bora com isso Pronto, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Oh, bosta Tá, né? Ok Música Ah, achei que não fechou os dois ou três não Ah, achei que não fechou os dois ou três não É, exatamente Tá aqui até pra onde lá Quase essa máquina perfeita aqui que eu não vou levar A culpa é da Ruta Não é do Diluc O Diluc levou certinho Pode tentar mais uma vez? Vou tentar mais uma vez Vai Morro, não morreu É, bem provável Porque a máquina perfeita Tá bem zoada, né, mano Eu lembro que ela é muito chata, mano Boa Tem que contar com a RNG também, né, mano Que caralho, mano Esse maluco Esse maluco tá como? Esse maluco tá todo lascado Meu Deus, mata mim pra fazer exatamente, homem Cadê, cadê? E aí, CJ, como você tá, mano? Tranquilo? De boa? Faltei, é, faltou Boa noite, morrei e vou tal Tô corrido, ah Eu tô, eu tô bem isolado aqui também, mano Eu não tô tão corrido assim não, mas Cadê? Nossa, mano, olha isso É, eu acho que isso daqui eu vou ter que fazer com o outro time em cima Sobre isso Luz estrela na última sala Ô, mas Ô, ô Fala pra, fala pra mim Fala pra mim O Luke tá bravo, hein O Luke foi bravo Deu fogo guerreiro Não foi culpa do Luke Foi culpa da Rotal Um minuto e meio na sala dois, mano Sala um Em todas as salas A death, mano Te lascar com essa death, pô Puta merda, bicho Só falta a última sala, de verdade Então eu vou pegar os buffs aqui Vou tentar Ver se vem um buff Um buff de taxa crítica Taxa ou dano Ou até mesmo de prof E funciona Passa o Yoimiya, quero ver Ah, só falta Yoimiya, né He, he Só falta Yoimiya Ah, 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 oh Ai, ai, ataque porcentagem Bora lá Lembrando, tá Eu não preciso passar aqui 3x3 Beleza, só a última sala mesmo Então eu tô precisando Pegando aqui agora a energia Beleza Ô, droga Pronto Só veio death, mano Só veio death, mano Olha lá, ó Oh, só foi um Pira da puta Vai lá, mano, de louco fazendo sucesso Vai lá, mano, de louco fazendo sucesso Ah, foi Ah, mano, acho que o re-hand de um ano vai ser o, vai ser o, vai ser o, não sei, mano, enfim Bom, como eu tenho uma vez nas duas contas, então eu tô meio que tranquilo sobre isso Droga Droga Será que dá? Ó, acho que dá, hein Opa 70k, minha 71, meu amigo Olha lá, olha lá, olha lá, olha só Droga Isso, porra, fechei o abismo, caralho, fechei o abismo de Diluc, mano, não acredito, cara, isso, porra Vídeo do Dilucas, Dilucas está com 1.900 de ataque por conta da ressonância de Pyro, 65, 1.65 Arminha do Penhasco Obscuro, 4 Bruxa Carmezin, né, taxa com dano, dano pássaro, 5 de Pássaro, ataque em porcentagem, né, taxa de dano, taxa de dano recarga C1, 899, sacarose, 1600 com 200 cores de 청iro de prof, 48, 35, com 130 de recarga Não tem o único sacrifício, já falei pra vocês, eu jogo o Amonimei com essa conta aqui Até hoje nunca veio um sacrifício que seja, né, tentei o paciente aqui, mas essa aqui é melhor a sombra verde full taxa na nemo e ainda nem talpado proficiência a constelação c6 quero ver o abismo fechar com dps depois com a estrela a gente tenta a gente tenta 3 10 10 no caso da constelação tá então tá 377 a xang ling e o quocio de ataque 154 de profe 512 de recarga pavonius não tenho não peguei não peguei fisgada né não peguei fisgada 4 selos taxa com dano com ataque bom spyro recarga de energia ataque com taxa de dano recarga e né taxa de dano c6 1111 o bennett ou criminoso ou god né enfim ou o god depende 25 145 de transfer de recarga a espadinha né celestial 4 ritual e aqui tava com dano crítico não tá com bônus de cura vida recarga de energia né a costela o brabo c6 fizemos isso que ele tava monstruoso né a peça mobile né bennett e god of criminal 1411 na casa constelação é vou colocar ele no 90 né futuramente ele vai ser o primeiro número t4 no 90 não mentira né é o primeiro número t4 na minha conta no 90 já perde hp ah tudo faz mano tudo faz é porque eu tava fazendo em dps pyro aí né acabou trocando ali uma como ficamos com capacete de dano né e é isso brutalzita a rua tal é a mais é a mais zoada de todos aqui apesar de tudo ela deu muito cara 70k mano 70k não carregado 71 foi o máximo dela carregada 71 bora lá 60 182 300 de prof jade trupe generante é bruxa camisinha dando kit com taxa com prof pons pyro com defesa pra caralho e vai levar a voltar o tanque né proficiência elemental no capacete ou no relógio desculpa a taxa dando aqui taxa dando aqui tá não é muito mas tem t0 998 xing que o 58134 é sacrifício r2 profundeza profundeza e ritual a taxa crítica com 32 de carga né bãozai do convite dando críticas que é bom para caralho melhor bãozai do que eu tenho ataque ataque com dano né e taxa dano c6 c6 garantiu 31111 eu ia o pau ataque base dele mas eu não depois eu não vou falar aruberto aruberto é mais zoado aqui na minha conta acredito eu 49119 arminha dele 90 4 cascas taxa taxa zoado bão no gel zoado ataque zoado né com dano recarga e taxa com dano cabelo físico constará ser 0 287 e por último nosso querido zong li ou pedra homem pedra olha a pedra 83 158 sim ao zong dps taxa né famoso zong dps e quatro mil quatro desculpa é 12 lá de 2.000 acho que ele com dano com vida sim temos vida aqui né para ele tancar o escudo né mano mas tem dano crítico pra caralho né então né sobre isso vida com 35 de dano tá bom que é mais 7 e 7 né de dano com 17 de ataque então né 7 e 27 depois zong limó reclama né o homem tá com quase 40k de hp carai você quer mais o que mano ó 8 e 9 e 9 sim eu fiz zong dps aqui nessa conta e eu vou coroar ultimate dele um dia um dia eu coro um dia eu coro ok